E faço a finalização, tá? Então vamos pegar essa finalização e trazer ela pra diferentes cenários aqui na hora da luta. O Marcelo entrou aqui numa double leg, eu faço a defesa jogando meu quadril pra frente forte, depois jogo as pernas pra trás fazendo um sprawl. Onde é que a gente vai cair? Na situação de quatro apoios. Então como é que eu posso fazer essa guilhotina partindo daqui da situação de quatro apoios por cima? Trava o pescoço dele, né, no queixo, igual eu mostrei pra vocês antes, isolar a cabeça dele, já vou começar a fechar a orelha dele aqui. Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como aplicar a guilhotina perfeita. É isso mesmo galera, vou mostrar aí alguns ajustes pra você fazer nas duas lutas aí no Gui. Aí estamos a caráter aí, ó, a moda antiga, calça de kimono e rest guard, tá? Então vou mostrar aí algumas opções de guilhotina, vou iniciar em pé, depois nós vamos passar pra quatro apoios na guarda, por cima. Então vai ser um vídeo bem completo e vai te ajudar a melhorar mais a sua finalização de guilhotina. Beleza? Mas antes da gente ir pro conteúdo, você já sabe o que fazer. Like nesse vídeo, é muito importante. Isso aí pra crescer o canal, pra você aí tá recebendo vídeos toda hora. Então, poxa, dá essa moral aí pra gente. Like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação pra sempre que tiver vídeo novo, você já receber. Beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui agora em pé, tá? O que eu vou ensinar aqui pra vocês é uma opção de guilhotina com o cotovelo alto. Essa foi a posição que mais funcionou pra mim e eu vou compartilhar aqui com vocês. Fica desse lado aqui, Marcelinho. Presta atenção. O que eu vou fazer? Eu vou sempre usar uma mão pra entregar a cabeça dele aqui pra situação de guilhotina, né? Primeiro eu preciso envolver o pescoço dele. Eu faço dessa forma, com a minha mão esquerda entregando pra direita, ou eu faço a direita pra direita, né? Eu gosto muito de fazer só de um lado. Não tenho ainda essa habilidade de fazer dos dois lados, confesso pra vocês. Tá? Então, essa é a ideia. É eu ficar mais alto do que ele e envolver o pescoço. Às vezes eu vou quebrar a postura dele, como eu tô mostrando, ou às vezes ele vai entrar meio que na minha perna, ele vai já abaixar a cabeça e ele vai dar esse mole e eu conseguir envolver aqui o pescoço dele. Tá? A posição que eu faço é utilizando essa mão aqui, ó, com o polegar junto da palma da mão. É como se fosse o copinho, né? Então eu seguro bem no queixo dele, eu faço essa trava aqui no queixo dele. E a minha ideia aqui é sempre pressionar a orelha dele contra a minha costela. Tá? Então eu travo, eu vou isolar a cabeça dele. Então se eu estiver fazendo aqui, ó, cabeça e braço, eu vou puxar o meu braço e envolver só a cabeça. Vai. Então preste atenção agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu... A faca do meu braço em contato com o pescoço dele. Vira um pouquinho mais pra cá, você sabe? Então, ó. Tava com a pegada no queixo. A faca do meu braço vai entrar. O que é que é a faca do braço? É essa parte aqui do meu antebraço, ó. Do meio do antebraço pra cá, próximo do dedão, tá? Então depois que a faca do braço entrou em contato com o pescoço dele, eu vou agora levantar o meu outro braço, ó. Eu vou levantar o meu outro cotovelo pra cima e agora a posição tá muito encaixada. Um dos maiores erros que eu vejo a galera fazendo na guilhotina é começar a barrigar aqui na posição. Não precisa barrigar. Você vai estar entregando as suas pernas pro seu adversário, ele pode te derrubar e cair bem por cima. Então, eu jogo o quadro pra trás, ó. Faço esse movimento. Agora pra finalizar é só puxar a mão pra cima e fazer um leve giro aqui, ó. Como se você estivesse olhando as horas do relógio. Um leve giro do seu punho. Então, mais uma vez, entreguei a cabeça dele, fiz lá o movimento de jogar o cotovelo pra cima e faço a finalização, tá? Então vamos pegar essa finalização e trazer ela pra diferentes cenários aqui na hora da luta. O Marcelo entrou aqui no double leg. Eu faço a defesa jogando o meu quadril pra frente forte. Depois, jogo as pernas pra trás fazendo um sprawl. Onde é que a gente vai cair? Na situação de quatro apoios. Então, como é que eu posso fazer essa guilhotina partindo daqui da situação de quatro apoios por cima? Travo o pescoço dele, né, no queixo, igual eu mostrei pra vocês antes. Isolo a cabeça dele. Já vou começar, ó, a fechar a orelha dele aqui na minha costela. E eu vou levantar a perna oposta do que eu tô envolvendo o pescoço. Então, no caso aqui, eu tô envolvendo o pescoço dele pro meu lado direito. Eu vou levantar a minha perna esquerda. Eu puxo ele um pouquinho mais pra cima pra criar um espaço. E agora eu coloco a minha canela bem na barriga dele. Colocando ele pra esse lado. E a minha outra perna passa por cima. Essa perna é pra evitar ele pular pra esse lado aqui, ó. Então, eu passo aqui. Agora, o mais importante, pessoal. Abdominal. Ombro alto. Não posso deixar o ombro baixo porque ele vai tirar a cabeça. Certo? Então, abdominal, ombro alto. E cotovelo pra cima. Agora, é só manter a posição que eu vou conseguir uma excelente finalização. Beleza? Então, essa forma é que vocês vão fazer a guilhotina partindo do quatro apoios por cima. Tá? Outra situação que eu posso usar muito a guilhotina é a guarda. É quando eu tô de guarda sentada. Ele tá de joelhos, né? Nessa posição aqui tentando passar. E aí eu vou conseguir fazer aquela situação de puxar a cabeça dele pra baixo. Envolver. Ah, mas o cara tá muito alto. O que é que eu posso fazer, ó? Eu posso começar a enterrar ele, ó. E já ir pra situação anterior. Tá? Que é de quatro apoios. Mas se ele ficar por aqui e eu jogar, por exemplo, a minha perna aqui desequilibrando, eu já consigo envolver. Como é que eu faço agora? Você tem que acertar o lado. O lado certo é o lado onde ele vai colocar a cabeça dele no chão. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Pegada no queixo. Fecha bem. Levanta o cotovelo. Joga ele pro lado de cá. Tira a sua perna e fica no abdominal, o ombro alto. E ao mesmo tempo, você vai conseguir fazer um excelente guilhotino. Aqui você vai finalizar ele tanto aplicando dor, né? O cara vai doer o pescoço dele. Vai doer aqui essa parte aqui da garganta dele. E ele vai também cortar a circulação pra o cérebro dele e ele vai acabar apagando. Então, é dor e estrangulamento. Mais uma pra gente finalizar o vídeo. Agora eu estou por cima, né? Agora eu estou por cima, né? Ou aqui na guarda sentada por cima, ou até mesmo na meia guarda. Quando ele vai tentar, por exemplo, esgrimar. Olha aqui, ó. Essa é a excelente opção de guilhotina. Eu vou enlaçar o pescoço dele, tá? Eu vou começar a caber esse braço. E agora a primeira coisa que eu faço é deitar ele no chão. Não posso ficar aqui com ele. Então, eu projeto o meu corpo pra frente. E agora eu vou fazer esse movimento de quebrar o meu quadril. Fazendo esse movimento. Tá? Vira um pouquinho mais pra cá. Então, ó. Quebra o meu quadril. Agora eu vou isolar a cabeça dele. Só quero a cabeça dele. Então, eu jogo meu braço pra cá. Conecto as minhas mãos. O que é que eu faço agora? Já começa a dar pressão, ó. Eu não deixo ele me raspar. Eu fico por cima. A minha costela está em contato com a orelha dele. Eu já vou tirar a minha perna aqui. Posso montar. Ou eu posso finalizar aqui nos 100 quilos. Certo? Se eu quiser montar, eu faço esse movimento. Daqui, eu subo o cotovelo igual antes. E dou pressão. Tá? Deixa eu virar um pouquinho pra cá pra vocês terem um outro ângulo. Então, ó. Daqui. Ele está com a minha guarda. Eu isolo a cabeça. Eu uso a minha outra perna pra empurrar aqui, ó. Tiro. Posso finalizar daqui? Posso. Mas na montada é mais eficiente. Finalizo. Certo? Galera. Várias situações aí de guilhotina. Pra vocês melhorarem aí a taxa de finalização no sem kimono, no nogi. Funciona no kimono também? Funciona. Mas tem uma efetividade mais baixa pelo fato de ter o pano. Às vezes não encaixa muito bem. Mas no sem kimono, ó. É direto. Você vai... Já tá com a faca do braço, do pescoço ali do adversário. E eu consigo finalizar muito mais usando essas técnicas aí no sem kimono. Beleza? Então se você curtiu esse vídeo, se fez sentido pra você, se foi útil pra você melhorar as suas técnicas no nogi, no jiu-jitsu sem kimono, já deixa o like aí nesse vídeo. Me fala aqui nos comentários o que você achou dessas opções, se teve algum detalhe aqui que te chamou a atenção. Essa aí, galera. Não é querendo falar não, mas é uma das especialidades da casa aí. Beleza? Então tamo junto. Espero você na próxima aula. Ouça! Tchau, 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 tchau.